Mais uma vez estou aqui, dodói Não vou chorar que o pranto só destrói Vou pedir para o céu uma poça de mel Uma poça de luz, meu menino Jesus Tô tão triste e tão só Vou cantar uma poça Pra sair dessa poça Uma poça ventura Pra tirar a amargura da garganta um nó Nosso caso acabou, morreu Fiquei sem entender Pois foi tanto prazer Por quê? Por que foi que esse moço sumiu? Que bicho que o amor deu E que foi que eu fiz? Que disse ou não dei? Odei demais Por favor, me dê um motivo Me diz onde errei Onde foi, quando foi, que eu não sei Para de pensar Para de sofrer Vai ser preciso esquecer Outra amargura Outra amargura de nascer Como o sol nasceu E essa bossa azul Uma blu passa Or e blu Or e blu Dourada e azul Uma poça nossa Senhora de toda consolação Pois como diz a canção Se não tivesse o amor Melhor era tudo se acabar Oh, 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 oh Vem fora em mim De toda a consolação De toda a consolação